Entrevista com o treinador Moacir Júnior após a vitória do Botafogo sobre a Chapecoense neste sábado aqui no Estado de Santa Cruz por 3 a 0, uma vitória maiúscula do Botafogo neste sábado. Professor, a primeira pergunta do Nando Medeiros da Rede Fé. Moacir, parabéns pela vitória e pelo jogo perfeito. Como fazer para repetir nas próximas rodadas, pois se jogar o que e como hoje consegue os pontos que precisa? Bom, Nando, realmente fizemos um jogo muito forte em relação ao que a gente traçou, estudamos muito, um adversário forte, muito bem treinado pelo Humberto e não por qualquer coisa, já carimbou, é uma questão de tempo, para isso eu regresso na Série A do Brasileiro, mas hoje realmente a gente entrou com uma determinação muito grande, com uma diferença, né? A gente jogou em cima de um padrão que a gente criou, só que hoje os gols saíram, né? Em vários jogos, a gente intitulou os jogos aí, vou falar para vocês, o jogo do Figueirense, do Náutico, do Oeste, o Pop Paraná. Não foram jogos assim que a gente... O único jogo sob o meu comando, que foi muito abaixo daquilo que a gente traçou, foi o jogo do CRB lá em Alagoas. Com exceção desse jogo e também da estreia, né? Que a gente chegou e só conversou com os atletas e foi para o jogo do Havaí. Com exceção, o Botafogo conseguiu manter um padrão, conseguiu fazer bons jogos, só que os gols não estavam saindo. E hoje, com os gols saindo, facilitou bastante toda a mecânica que a gente fez de transições ofensivas, defensivas, mas enfim, manter tranquilidade, manter os pés no chão, né? Ainda é uma missão muito difícil, mas o Botafogo hoje fez valer a sua tradição e fez feliz aí o seu torcedor, que anda muito amargurado e a gente fica feliz por isso. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do Regi do Gol. Moacir, parabéns. Venceu e convenceu sobre um favorito ao título e reduziu para sete pontos a diferença para o 16º colocado. Este era o nível que você esperava atingir ou superou suas expectativas? Foi melhor que sonho? Não, Rafael. Foi resultado de um trabalho muito difícil, porque a gente está há 45 dias no clube e se você for analisar, a gente treinou no máximo 15. Se você for respeitar as 48 horas pré e pós-jogos, você não tem como treinar. Então você tem que realmente ir muito em cima do estudo do adversário, do diálogo e de um padrão. Hoje a gente jogou em cima de um padrão. A gente fez essa situação com o Jefferson na amplitude ali. Quando perdemos Rafinha, quando perdemos o Tanque e outros atletas, a gente procurou ter alternativa dentro do grupo. E hoje o Jefferson foi agraciado com uma grande atuação, com gols muito importantes. Ele já vinha, contra o Oeste, ele já tinha feito isso. Então a gente espera. É que mantenha a umidade, porque a situação ainda é muito complicada. Porém, o grupo mostrou que tem seu valor, que tem qualidades, que não é como muitas pessoas citaram aí, como horroroso. Não tem isso. Acho que as pessoas têm que respeitar todos os profissionais. E realmente, o momento é um momento que o Botafogo não merece, mas é um momento também adverso, que não foi causado por vontade dos atletas que aqui estão. Ok, professor. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tátia de Comunicação. Moacir, hoje o torcedor do Botafogo voltou a ter orgulho do time em campo. Vitória maiúscula. Na sua opinião, qual a maior virtude da equipe, hoje, contra a vice-líder Chapecoense? Bom, Jorge, a maior virtude é manter um padrão, manter aquilo que a gente vinha fazendo, questão de circulação de bola, de infiltrações, de tentar jogar o Ronald em uma posição que ele tivesse condições de explorar mais a velocidade dele. Cobramos muito um rendimento melhor ofensivo da equipe. E, apesar de tudo, a gente sabe disso, que é uma situação que ainda tem um grau de dificuldade muito grande. Porém, eu, particularmente, como sou de Ribeirão Preto, tenho 40 anos de futebol, e já dirigi esse clube aqui numa grande campanha em 2017. Estava, como todos aí, sofrendo muito. E a gente fica feliz de proporcionar, no meio de tantas dificuldades, proporcionar alegria aos botafoguenses que merecem. E a gente espera que a equipe siga, mesmo com todas as dificuldades, siga firme no seu propósito e consiga outras vitórias. Agora, a pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio TV. Moacir, parabéns pela vitória maiúscula. Dá para tirar um combustível adicional para esses últimos cinco jogos? Ainda você acredita na permanência do time na Série B? Olha, Andrés, eu trabalho dia a dia com os atletas, procuro passar o meu melhor para eles, um grau sempre de otimismo e, o mais importante, de direcionamento. A gente é uma equipe organizada. O Botafogo, se você for analisar, nos últimos jogos aí, a gente teve uma sequência de empates injustos, de acordo com aquilo que a equipe apresentou. E eu sempre cobrei muito da equipe, quando fizer um a zero, ou quando, independente da situação, não baixar demasiadamente as suas linhas. E hoje eu fui ainda mais incisivo com eles nesse quesito, certo? E acredito que, com certeza, uma vitória desse quilate aí, ela traz junto muita coisa boa. Mas temos os adversários mais difíceis pela frente, né? Então, a gente não pode aqui ficar num momento de uma vitória, querer acobertar todos os problemas que a gente teve agora, recentemente. Tem que ter tranquilidade, trabalhar forte, mas está de parabéns aí os jogadores, os funcionários, os dirigentes do Botafogo, a torcida do Botafogo. Hoje, realmente, foi um sábado aí para, vamos dizer, para lavar a alma em cima de um momento muito preocupante e adverso. Agora, a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, com o Jefferson atuando aberto no ataque pela direita, você colocou o Ronald pela esquerda. Essa mudança de posicionamento foi decisiva para melhorar a produção ofensiva? E quanto você lamenta a ausência do Jefferson para o próximo jogo, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo? Olha, eu venho perdendo atletas no decurso, desde que eu cheguei aqui, né? A gente teve muitos problemas de lesão, tivemos problemas de cartões, tivemos problemas aí de término de contrato, né? Sem dúvida nenhuma, se você falar da importância do Rafinha, do Wesley, hoje do Jefferson, foi determinante, né? Foi um protagonista, vamos colocar assim, na nossa vitória. Então, mas eu venho trabalhando com essas dificuldades aí. E gostaria também de dar uma pincelada. Quando a gente chegou e foi fazer... Tínhamos apenas seis vagas, salvo engano, para contratar, a maioria dos atletas não quiseram vir para o Botafogo por causa do momento. Então, agora, foi muito legal achar um Ranieri, achar o Ortega, que se dispôs a vir, mesmo sabendo o próprio Michel Douglas, que hoje fez um jogo muito bom, né? Que acho que a gente precisa de cobrar e de criticar, mas na hora também de elogiar é muito importante. O Michel foi muito importante hoje no processo que a gente montou do jogo, se entregou bastante e a gente fica falando que o 9 precisa do gol, né? Na hora que o gol sair, eu acho que a coisa dá uma deslanchada. Mas a participação dele foi fundamental, como de todos, né? Hoje o Jefferson é o protagonismo, mas é a vitória de todo mundo, é a vitória da família e da coletividade botafoguense. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, eu lhe perguntei antes do jogo contra o Paraná, ano novo, novas esperanças. É isso mesmo? Dois jogos, quatro pontos. E essa diferença na fuga do rebaixamento, que caiu para sete. Ainda dá? Olha, acredito que é aquilo, né? Tem pessoas que falam assim, ah, fala de matemática. Mas, infelizmente, quando você está numa situação difícil, tanto para você subir quanto para você se recuperar, é a matemática que conta. A gente, matematicamente, o Botafogo ainda tem chance. Atingimos os 30 pontos, que era uma meta. Então, e os times que vão brigar até o final contra o descenso, são clubes que estão aí na casa dos 30 pontos, né? Lógico que estão na frente, está sete pontos ainda para atingir. Você precisa de fazer seus resultados, você precisa que a tabela te ajude, como ajudou nessa última rodada. Mas, tem que ter tranquilidade. A gente não pode aqui agora iludir o torcedor. Eu acho que seria qualquer tipo de precipitação, falar que, ah, vai dar, vamos... Mas a gente precisa ter esperança, precisa ter o positivismo sempre dentro do trabalho, né? Porque onde você trabalha, e uma equipe que faz a partida que fez hoje, que fez contra a Ponte Preta, que teve duas vitórias maiúsculas como teve, eu acredito que é preciso ter muita paciência para você dizer que dá ou dizer que não dá. Agora, a última pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, boa noite. Parabéns pela vitória. Hoje você manteve o time titular mais tempo em campo, que estava com ritmo forte na partida. O segredo para as próximas vitórias é manter o time titular mais tempo em campo? Olha, Rocha, eu digo para você que todas as vezes que a gente faz substituição, a gente faz pautado na necessidade, né? O atleta pede para ser substituído, ou então o atleta está saindo do departamento médico e ele tem uma limitação de tempo para que você não venha uma reinserção de lesão. Então a gente está trabalhando em cima disso. E hoje a gente manteve porque nenhum deles pediu para sair, pelo contrário, a gente tirou o Val que estava amarelado, mas que poderia ficar mais um pouco de tempo. E também, como eu venho fazendo, eu venho rodando os garotos da base. Hoje eu tive a oportunidade de lançar o Caetano, acho que o primeiro jogo profissional dele, salvo engano. E isso para mim, como um dia eu lancei o Fred, como um dia eu lancei o Éder Luiz, como um dia... Então assim, a gente fica feliz de dar essas oportunidades aos garotos jovens, que você vê o brilho no olho deles. Agora, eu acredito que caso tenha possibilidade de manter os jogadores mais tempo, a gente mantém. E também, me cansei um pouco também de ouvir falar que o pessoal do banco e tal... Então a gente sabe dos jovens, eles precisam de mais tempo de adaptação, o grau de dificuldade da Série B é muito grande, o grau de pressão é muito grande. Mas eu concordo com você que a manutenção da equipe e também do padrão que a gente já construiu, e isso sem dizer que estamos aí perdendo atletas importantes, muito importantes, que nesse processo aí dificultou bastante a nossa vida. Mas hoje não é falar disso, é falar da satisfação e da alegria de ver aí, talvez nos olhos de cada botafoguense, de cada pessoa que respeita muito esse clube e sabe da grandeza do mesmo.